Pessoal, chegamos ao final da nossa disciplina, aqui na aula 8, para falar sobre fontes de financiamento para novas empresas, para inovação. Então, a questão aqui é de onde vem o dinheiro, qual é a forma que nós encontramos para capitalizar as empresas, as startups. Então, dois pontos que a gente vai estudar aqui nessa aula. Primeiro, são as estratégias de capitalização, existem basicamente duas formas de capitalizar novas empresas, e segundo, a gente não pode deixar de falar, inclusive eu gostaria de enfatizar a importância das fontes públicas de fomento à inovação. Todos nós sabemos que a gente passa por um momento de crise econômica, de medidas austeras, os recursos para inovação têm diminuído, mas eles ainda existem, e nós esperamos que ao passar essa fase, que a gente perceba aí um aumento desses incentivos. Infelizmente, não é o que a gente tem visto recentemente, mas a expectativa é de que ao passar essa fase mais crítica e difícil, que a gente consiga dinamizar novamente esses recursos para que as empresas possam efetivamente fazer mais inovação. Então, prestem atenção, onde estão essas fontes? Quais são as formas que você tem de acessar esses recursos? Para que tipo de empresas esses recursos existem? Basicamente, isso vai ajudá-los a, pelo menos, saber onde está a informação para poder avaliar e buscar esses recursos, tá bom? Então, vamos começar falando sobre as estratégias de capitalização. A primeira pergunta aqui é, né, olha, professor, tenho uma ideia muito legal, mas não tenho dinheiro, não tenho muito dinheiro para investir nessa empresa. Como que eu faço? Como que eu tiro essa ideia do papel e como que eu consigo criar essa empresa? Então, vamos lá, a gente tem basicamente, como eu disse, duas estratégias para capitalizar empresas, tá? Pode ser por meio de dívidas e aí, se você assume dívidas, significa que você vai ter que dar garantias. Aqui no país, este é um gargalo imenso, por quê? As empresas nascentes, elas não têm como fornecer garantias, né? São empresas que ainda não têm ativos, são empresas pequenas ou empresas que estão sendo criadas. Então, ao assumir financiamentos, empréstimos, né, isso pode comprometer, quando ainda se consegue, né, mas mesmo conseguindo, isso pode comprometer, vamos dizer assim, a saúde financeira dessa empresa, dependendo das taxas que foram negociadas, né, e a gente sabe que empresas que têm maior risco, empresas menores, que a gente não sabe como que elas vão, né, funcionar, se elas vão continuar existindo ou não, e, portanto, são empresas mais arriscadas, geralmente assumem também taxas maiores, é assim que funciona, tá? E uma outra estratégia é por meio de equidade. Equidade significa aporte de dinheiro ou de ativos nessa empresa. É claro que ninguém vai fazer isso a troco de nada, nenhum investidor vai colocar dinheiro ou ativos em uma empresa sem esperar nada em troca, né? Então, o que que o investidor, ele vai esperar em troca desse aporte, né, desse investimento? Ele vai esperar uma participação no capital dessa empresa, né, na sociedade dessa empresa. Você pode fazer isso por meio de sócios também. também. Você pode convidar, bom, eu tenho uma grande ideia, tô disposto a trabalhar nessa empresa, mas não tenho dinheiro. Então, você chama um sócio pra cobrir frentes da empresa que você não domina bem, por exemplo, ah, eu não domino muito bem de finanças, eu quero trazer um sócio que entende muito de finanças, né, ele vai aportar recursos e vai me ajudar com a parte financeira. E a gente vai colocar essa empresa de perto, a gente vai criar essa empresa, né, ou por meio de investidores que, certamente, vão pedir uma participação ou vão avaliar quanto vale aquele recurso que ele tá fornecendo diante do valor da empresa. E aí ele vai definir qual é a participação que ele vai ter nessa empresa. Ao fazer isso, ele passa a participar de todas as decisões da empresa, tá bom? Essa é a grande desvantagem da equidade, né, porque o empreendedor, ele perde a autonomia, ele não manda mais sozinho. Quando você tem um investidor ou um sócio, as decisões são compartilhadas, tá bom? Mas a vantagem é você fugir dos juros, dos empréstimos e dos financiamentos, essa é a grande vantagem, né? Vamos lá, como que a gente costuma capitalizar, então, uma empresa? Economia pessoal, dinheiro que você guardou, de amigos, né? Você faz aí um pedido para os seus amigos, para a sua família. Os investidores anjos, que são as pessoas físicas que têm recursos super habitários, né, têm recursos sobrando, querem descobrir fontes, né, para investir, opções para investir que sejam altamente rentáveis. Os fornecedores, os clientes e até os funcionários, o fornecedor, quando ele te concede em prazo, significa que ele está apostando na sua empresa, ele está capitalizando a sua empresa, né? Capital de risco, que aí são venture capital, são empresas, né, são fundos de investimento, e aí a gente já está falando de pessoas jurídicas, que também recebem propostas para analisar aportes, investimentos em empresas com alto potencial de crescimento. A distinção principal aqui para capital de risco é que geralmente eles aportam recursos em empresas que já passaram da fase de startup, são empresas que já demonstraram tração inicial, né, estão em fase de expansão, de crescimento, demandam muito recurso, e aí um investidor anjo, uma pessoa física, não seria a opção mais indicada, mas sim esses fundos de investimento, esses venture capital, que tem recursos aí para fazer o crescimento da empresa. E as fontes públicas de fomento à inovação, que a gente não pode deixar de falar, né, pesquisem além do bem, que as empresas que fazem investimento em pesquisa e desenvolvimento, tem como conseguir depois a dedução fiscal, e aí eu vou convidar o professor Marco Poli para falar para vocês sobre algumas das mais importantes possibilidades de conseguir recurso público para fazer inovação. Se eu tenho uma empresa, ou trabalho em uma empresa que quer inovar, onde eu posso buscar apoio público, né, para essa atividade. Esse vídeo trata desse tema, eu sou Marco Poli e vou me apresentar rapidamente. Eu fiz engenharia química na Unicamp, onde também fiz meu doutorado em política científica e tecnológica. Hoje eu trabalho na FINEP, uma empresa estatal, que é a principal agência de inovação no país. Duas ou três décadas atrás, a gente tinha pouca diversidade atividade e opções para empresas que queriam apoio público. Esse investimento estava focado mais em universidades e institutos, que é uma atividade ainda muito importante, mas se viu ao longo do tempo que se precisaria complementar o leque de instrumentos e chegar às empresas que colocam os produtos e serviços no mercado, né, e fechando o ciclo de inovação. Tanto que essa apresentação vai se estruturar justamente nos tipos de recursos, que já são vários. O primeiro é, vamos dizer assim, uma categoria não financeira, onde a empresa recebe apoio de capital intelectual, de cursos, mentorias, conexões, que vão ajudá-la a colocar o modelo de negócio em pé, ajudar a colocar inovação realmente no mercado e ter a sua lucratividade. Por vezes, esse tipo de apoio pode ser mais importante até aqui, o recurso financeiro direto. Agora a gente passa para os apoios que têm recursos financeiros, de fato. Primeiro é o tipo não reembolsável, que a empresa não precisa devolver o recurso que recebeu. contrário do tipo reembolsável, que é um tipo de empréstimo, financiamento, condições facilitadas e que a empresa precisa devolver ao longo do tempo esse recurso. Por fim, você tem um tipo híbrido, que a empresa devolve esse recurso, dá uma contrapartida em participação de capital social, somente se os produtos, serviços resultantes desse apoio terem sucesso, ou que a empresa, por exemplo, uma startup tenha sucesso, receba investimento. O que eu vou fazer aqui para dar uma noção prática desse tipo de recursos? Eu vou colocar um exemplo de cada um de destaque e indicar algumas alternativas, além desses exemplos, mas há muitas. Se você pesquisar para cada um, você vai encontrar várias opções aqui no Brasil. Então, o primeiro é o foco não financeiro, destaca o Programa Inovativo Brasil, especialmente o programa de aceleração deles. Ele é ofertado pelo SEBRAE e Ministério da Economia. E como ele funciona? Ele funciona basicamente online, são ciclos de seleção. Por exemplo, em 2020 houve dois desses ciclos, onde são selecionados até 160 empresas. Eles querem, nesse programa, startups que estejam em tração, ou seja, já tem uma solução que está começando a ter uma resposta do mercado, começando a vender, pelo menos ter usuários, ou já seja em operação, pelo menos. E como isso se relaciona a inovação? Não adianta você ter um produto de serviço novo se ele não está encapsulado num modelo de negócio consistente que consiga se inserir no mercado. Então, eles apoiam justamente nessa melhoria da empresa, vamos dizer assim. E como eles fazem isso? Eles fazem através de um programa de aceleração de quatro meses, totalmente online, onde a empresa vai ter mentorias, vai ter chance de ter conexões com parceiros ou potenciais clientes, e vai ter a visibilidade a partir das mídias sociais do inovativo. Há vários outros programas de aceleração no Brasil. A própria FINEP tem um que se chama Espaço FINEP, que vocês podem procurar e pesquisar. O próximo tipo de recurso que eu vou falar é o não reembolsável. E no Brasil, ele foi, vamos dizer assim, institucionalizado, formatado especialmente com subvenção econômica. a partir do ano de 2004, 2006, a partir de algumas leis. E nele é um recurso, como já diz o nome, que a empresa não precisa devolver o dinheiro, mas é claro que vai haver um acompanhamento se esse dinheiro foi bem gasto, etc. Ele é operado apenas pela FINEP, ele é operado por editais. Então, o acesso, necessariamente, são por editais. Então, sugiro que vocês acompanhem o site da FINEP e saber quando um deles foi lançado. Geralmente, eles possuem linhas temáticas ou várias linhas temáticas do mesmo edital, ou o edital é de uma linha temática só, por exemplo, combate aos efeitos da pandemia da COVID-19. Não necessariamente são soluções só de um tipo. Poderia, cabe aqui, por exemplo, apps de rastreamento, até sistemas de higienização, por exemplo, o tratamento de saúde. Então, o foco foi o problema e não a tecnologia. Então, vários tipos de empresas puderam se candidatar. E, mesmo em 2020, outros editais foram lançados, como a tecnologia de 4.0, seja para a indústria, para o agronegócio. E qual é o público-alvo desses editais? Geralmente, são empresas em geral. Não tem um corte, por exemplo, por porte, ou são só para startups. Você tem faixas de recursos disponibilizados por projetos. E uma microempresa pode entrar, uma grande empresa também pode entrar. Às vezes, alguns editais focados em startups ou em porte de empresa, mas são mais raros. E o que é importante que elas ofereçam, justamente, soluções para o desafio colocado no edital. Isso que importa. O que é oferecido? São recursos que não precisam ser devolvidos. Por exemplo, nesse edital de tecnologias 4.0, eles variavam de R$ 750 mil a R$ 5 milhões, a depender da necessidade do projeto e do porte da empresa. O próximo tipo de recurso que vou tratar aqui é o reembolsável, que é um tipo de financiamento. Há várias instituições que fazem esse tipo de operação. A FINEP faz, o BNDES faz. Operações nos bancos regionais de desenvolvimento, às vezes usando fontes da FINEP, do BNDES ou outras, às vezes usando fontes estaduais. Então, há várias opções. O que eu vou falar aqui do financiamento reembolsável direto, a FINEP é que você vai tratar direto com a FINEP, e não com o banco que está operando o recurso da FINEP. Existe o programa InovaCred, que é justamente operado por bancos estaduais e regionais, que eu vou falar do financiamento que é operado diretamente pela FINEP. E ele é operado continuamente no ano, não depende de editais. No caso direto, é para médias e grandes empresas, desde que queiram inovar. E o que é oferecido são empréstimos equalizados, ou seja, há um subsídio para que a taxa de juros se torne menor. E o destaco aqui é que você tem um longo prazo para pagar, geralmente muito mais longo que você encontraria no mercado. Os projetos que você pode pagar em 120 meses, 144 meses, isso é um dos grandes diferenciais se você fizer a conta, em termos de conta financeira, você vai ver que esse tempo para pagar faz muita diferença na taxa efetiva que seria de juros. Como falei, há várias outras fontes no Brasil, e cabe a quem quiser pesquisar essas fontes, e pesquisar as condições para ver se faz sentido para aquela inovação. Por fim, aqui no tipo de recursos, eu vou falar daquele que é retornavo a partir do êxito, e vou destacar aqui o programa PIP, da FAPESP, é um programa que se chama Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. É importante dizer que ele tem três fases, a fase 1, que você vai explorar só a viabilidade técnica, aquele conceito daquela tecnologia, aí tem a fase 2, onde você vai fazer a pesquisa, a pesquisa em desenvolvimento em si, e tem a fase 3, que é a aplicação, tendo em vista a comercialização do produto ou serviço. Então, como que você pode se candidatar ao PIP da FAPESP? Você tem um fluxo contínuo nas fases 1 e 2. Então, a qualquer momento, você entra no site da FAPESP e coloca ali seu projeto a partir do formulário deles. Para a fase 3, de aplicação comercial, você tem chamadas específicas. Então, você precisa seguir o site e ver quando essas chamadas são lançadas. Público-alvo, o programa já diz, é basicamente micro e pequenas empresas aqui do estado de São Paulo. O que é oferecido na fase 1, até 200 mil por nove meses. Na fase 2 e 3, é 1 milhão, basicamente em dois anos. E o diferencial aqui dos outros instrumentos é que, caso esse produto ou serviço novo gere lucro, a empresa vai precisar devolver esse recurso ao longo do tempo, limitado ao quanto foi justamente importado, esse 200 mil e 1 milhão. Há outros programas que usam essa lógica. Por exemplo, o programa FNEP Startup, você recebe um aporte que pode ser até de 1 milhão e 200. E se a empresa receber um novo, ser bem-sucedida, receber um novo investimento, a FNEP tem um direito à participação no capital social da empresa. Mas só se justamente essa opção de compra da participação social foi exercida e for de interesse da FNEP. Isso é ligado, geralmente, a que a empresa cresça e que ela também possa ser investida por outros investidores. Se a empresa não vingar, esse recurso não precisa ser devolvido. Então, tem uma lógica parecida. Então, a tendência no apoio público à inovação é justamente ter uma diversidade grande do tipo de instrumento e mecanismos diferenciados, devolução ou não, e na maneira que o Estado vai partilhar o risco com a empresa. Enfim, aqui nesse vídeo eu vou fazer algumas recomendações. Bastante atenção ao público-alvo, não só do porte, mas no sentido que esse programa tem como objetivo desenvolver e atingir. Se há realmente uma aderência do que a sua empresa quer, esse público-alvo e a finalidade do instrumento, mais chances de você ser aprovado, não só que o recurso seja bem aplicado e que não haja problemas de acompanhamento, etc. Por falar nisso, é importante fazer uma pesquisa sobre as obrigações e formas de acompanhamento. Se você recebe recurso público, como um contrapartido, você vai ter algumas obrigações. Por exemplo, a começar com prestação de contas. Então, se você... acho que vai ter dificuldade de fazer isso, controlar e gastar tempo e recursos para prestar essas contas, então, tome cuidado. No caso de prevenção, se você recebe um recurso, você vai ter que colocar uma porcentagem de recurso próprio, vai depender do porte da empresa, isso varia de 5%, 10% até 100%. E você pode ter outros tipos de obrigações, de enviar demonstrações financeiras, etc. Então, é bastante importante que seja feita uma pesquisa sobre esses tópicos para que não haja frustração na hora que você tome esse recurso. E, por fim, busque parcerias. Há editais, por exemplo, de subvenção ou até editais para institutos de pesquisa. Você pode se aliar, uma empresa pode se aliar com a universidade ou instituto de pesquisa. Isso não só beneficia o projeto, em termos gerais, você tem mais chances de ele ser aprovado, em geral também ele traz mais conhecimento, mais intensidade tecnológica ao projeto. Então, esses são meus recados finais. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que vocês possam fazer inovações relevantes para o país. Até mais. Bom, vocês perceberam aqui com a fala do Marco Poli, nós temos agências importantes que fazem a concessão de recursos ou com préstimos ou financiamentos. A gente tem que frisar, né? O BNDES também é uma fonte importante para compra de máquinas, equipamentos. Nós temos a FINEP, nós temos a FAPESP. Percebam que há fontes de recursos públicos em que você não precisa devolver esse dinheiro. Você precisa prestar contas e fazer contrapartidas, mas os recursos não são devolvidos. É para que a empresa possa, de fato, fazer inovação. Tá bom? Então, pesquisem, acessem e tentem usar os recursos que estão aí disponíveis, ainda que mais escassos, mas eles estão disponíveis. Bom, o que a gente pode fazer com todo o conhecimento que a gente aprendeu aqui nessa disciplina? Primeiro, a gente pode conduzir o processo de inovação, a gente pode estruturar uma empresa para que ela possa ser mais inovadora, a gente pode turbinar a criatividade nas nossas equipes, nas empresas, usando as técnicas que a gente aprendeu, a gente pode transformar ideias em protótipos, nós podemos agora também elaborar um plano de negócios e definir o modelo de negócios, né? Fazer a modelagem de negócios. E aí, com essa aula, essa última aula, a gente ainda consegue traçar a melhor estratégia de capitalizar as empresas, identificar onde tem dinheiro, onde tem recurso, como acessar. Vocês têm todo esse arsenal aí de conhecimento para transformar uma grande ideia em uma empresa de sucesso. Espero que a disciplina tenha sido bastante útil para vocês. Até a próxima.